Olá! Sul do mundo, em Brasília, o presidente Lula recebe nesta terça-feira, dia 30, chefes de Estado e representantes de 11 países para a cúpula da União das Nações Sul-Americanas. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, já chegou para o encontro, marcando também a retomada das relações com o Brasil. O objetivo é definir estratégias para a integração e fortalecimento de parcerias em áreas como saúde, infraestrutura, energia, meio ambiente e combate ao crime organizado. De olho no prazo! O dia final para a entrega da Declaração do Imposto de Renda em 2023 termina nesta quarta-feira, 31. Respeitando a data, você evita multas e complicações. E atenção! A Receita Federal alerta para um novo golpe. Contribuintes estão recebendo mensagens online falando em erros na declaração. O órgão explica que não envia comunicações por e-mail ou telefone solicitando a correção de erros por meio de links. Para se proteger, desconfie! Produto Orgânico Amigo do Clima Lançada hoje a campanha anual que incentiva o consumo de alimentos orgânicos. O objetivo é ressaltar os benefícios desses produtos para a saúde e conservação do meio ambiente. Ao longo da semana, serão realizadas diversas atividades informais, como palestras, bate-papos e lives. Para saber mais, acesse gov.br barra agricultura. E o ponto gov de hoje fica por aqui. Sigam com a gente nas redes sociais!